Estou aqui com o doutor Vitor Santos, secretário de saúde de Limeira, ele está na Câmara Municipal, conversou com os vereadores agora há pouco e anunciou aí um projeto de lei que deve vir à casa na próxima semana, que deve zerar a fila da oftalmologia aqui em Limeira. Doutor Vitor, para isso o senhor teve que propor, o senhor e no caso também o prefeito Mário Botion, algumas mudanças no orçamento e algumas rubricas, explica essa questão. Então, quando a gente faz o orçamento, a gente coloca uma previsão de receita que a gente vai ter no ano para a prefeitura inteira e a receita da saúde. Essa receita, o ano passado, antes da aprovação do orçamento, ela é distribuída por rubricas, por áreas de atuação. Então, eu vou gastar tanto com hospital, tanto com laboratório, quanto com cirurgia, etc. E essa rubrica, ela é desmembrada depois por ação. E a cada três meses, administrativamente, a gente tem que fazer uma revisão do orçamento, saber quanto que eu planejei para os primeiros três meses, quanto que eu gastei, e se eu vou ter que aumentar o consumo naquela área ou se eu gastei menos do que estava previsto. E quando a gente chega no final do ano, em outubro, a gente faz uma revisão geral, para que não sobre recurso do orçamento e fique atendimento sem ser feito. Porque na saúde, todo o dinheiro que existe na saúde tem que reverter em serviço. Eu não posso fechar o ano sobrando dinheiro e com fila. Então, como nós tínhamos ainda um espaço para trabalhar, para reduzir a fila da oftalmologia, eu tenho cerca de 4 mil consultas ainda. O que nós fizemos? Nós enxugamos 5 mil de um lugar, 4 mil do outro. Fomos tirando tudo aquilo que, pelo histórico de dez meses, a gente não iria gastar até o final do ano. Concentramos numa única rubrica. E como essa rubrica vai ser usada na contratação dos serviços de oftalmologia pelo Cismeto, precisava que a Câmara desse uma aprovação para suplementar a verba que foi aprovada para a compra do serviço via Cismeto. Então, esse é um trabalho administrativo que a gente faz, é orçamentário, para que no final do ano a gente não sobre recurso e falte serviço para ser prestado. Então, a gente espera com isso agora fazer 3 mil atendimentos, dos 4 mil que estão na fila, e fazer 600 cirurgias do primeiro olho. Porque a catarata, você tem nos dois olhos. Nós já operamos 300 pessoas, vamos operar mais 600 pessoas, e para o ano a gente vai programar, então, as cirurgias do segundo olho. Aí já é no orçamento do ano que vem. Quer dizer, e para pagar, então, essas 3 mil consultas e as 600 cirurgias na área de oftalmologia, com esse remanejamento no orçamento, vai custar quanto, mais ou menos? Quanto que vocês conseguiram? Nós temos uns 700 mil reais entre todas as cirurgias, todos os exames e todas as consultas. Muito bem, conversamos, então, com o secretário de Saúde, Vitor Santos, sobre este projeto de lei que chega à Câmara Municipal na próxima segunda-feira. Nani Camargo, para a Educadora.